Claquete, luz, câmera, ação! Está começando agora a segunda edição do Curta Vídeo Retro, uma oportunidade de rever ou assistir pela primeira vez programas que foram gravados na década de 1990 com realizadores que fizeram história no audiovisual Capixaba. Os programas foram digitalizados pelo projeto Mediateca Capixaba sobre a coordenação da Secretaria Estadual de Cultura em parceria com a TVR. E abrindo a segunda edição do Curta Vídeo Retro, vamos resibir Na Parede, na Toalha, no Lençol, de Lisandro Nunes, Luciana Gama, Úrsula d'Arte e Virgínia Jorge. O Curta reconstrói por meios de relatos a atmosfera de um movimento que desejava transformar a vida das pessoas através do cinema. Antes da exibição do Curta, você confere um bate-papo com Virgínia Jorge, que tem uma atuação marcante no audiovisual como diretora, roteirista, assistente de direção e preparadora de elenco. Atualmente, Virgínia é professora de direção cinematográfica do curso de cinema da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, prepare a pipoca, relaxe no sofá e vamos curtir o programa. Olá, o Curta Vídeo está entrando no ar e hoje a nossa convidada é a formanda em comunicação, Virgínia Jorge. Virgínia já vem com uma boa notícia. O vídeo que vocês vão ver hoje, na parede, na toalha, no lençol, ganhou o primeiro lugar num festival na Paraíba. Virgínia, querida, é um prazer recebê-la aqui, principalmente com essa boa notícia. O que você falasse um pouco, então, do vídeo e também desse prêmio que vocês já receberam? Bom, o prêmio, sim, foi uma surpresa para a gente. A gente foi selecionado para três festivais nacionais. Então, foi a Paraíba, que já aconteceu, que a gente ganhou o primeiro lugar na categoria documentário. O Maranhão, que vai acontecer em junho e Curitiba, que está acontecendo agora, até com três, dois vídeos e um filme selecionados lá para participar daqui do estado. Que bom, que ótimo. E como é que vocês receberam esse prêmio? Como é que foi esse festival? Quanta gente participa? Como é que é? Foram 20 vídeos selecionados. No país inteiro? No país inteiro, de vários estados. É o quinto Fenarte da Paraíba. Eles selecionaram 20 vídeos e a gente ganhou o primeiro lugar na categoria documentário, como o melhor vídeo documentário desse ano. Eu queria que você falasse, então, um pouco desse vídeo que a gente vai ver aqui. É sobre o cineclubismo, não é? Falta a história do cineclubismo no estado. É, o vídeo conta um pouco do movimento cineclubismo no estado do Espírito Santo, através dos depoimentos dos seus principais participantes aqui no estado. Que é isso, a gente vai falar. Tem Jesus, Marcos Aleri, Marisa Teixeira, Clóvis Mendes, o Xará, aí tem o Joel, o projetor lá da UF. Sim, muito gente. O Antônio Libão. O Antônio Libão para contar como é que era o movimento do cineclubismo aqui no estado. Mas o mais legal, assim, porque o movimento mesmo, ele dá uma coisa boa para a gente trabalhar, porque era um movimento muito unido, muito unificado, de muita força nacional. Então, é uma coisa do estado, feita com pessoas do estado. Mas, em qualquer lugar que o vídeo vá, ele é super bem recebido, porque as pessoas do movimento nacional se identificam muito com ele. Com certeza, está aí o primeiro lugar. Porque, até porque o cineclub Cláudio Menno Rocha, aqui na UFIS, foi muito importante dentro do movimento nacional. Ele sediou por duas vezes, ou três vezes, agora eu não sei o certo, duas ou três vezes. Ele foi sede do movimento nacional. Então, o Espírito Santo teve, além de ter tido uma força importante do movimento, o movimento, como um todo, era muito unificado. É, e foi muito resistente, né? E foi muito resistente. Eu acho que era a minha casa de uma geração, assim, sabe? Que fazia as coisas, apesar de todas as dificuldades que eles tinham na época. Bom, e você já ganha como uma geração nova, mas vocês também já fazem um grupo que estuda, né? É, a gente faz... Isso, foi bom. Eu acho que é um grupo, assim, de novos analisadores que está surgindo mesmo. Com o colega de faculdade? Com o colega de faculdade, está aí o Erli, que ganhou agora o último prêmio no... No último Vitória Cine Vídeo, ele ganhou o prêmio de roteiro e já está produzindo em fase de pré-produção lá do filme dele, 16mm, que vai ser o Macabea, que a gente vai fazer junto, eu, ele, Lisandro e a equipe toda também, né? Das pessoas que estão fazendo junto com a gente. E tem... Bom, esse vídeo, na verdade, surgiu de um grupo de pesquisa sobre o cinema capixaba, que originalmente foi montado pela Galcom Produções, mas que depois foram divididos em vários grupos e cada um meio que se autoproduziu, né? Cada um teve que correr atrás, tanto de equipamento, como das condições para... E teve uma ideia de ouvir as duas gerações aí, né? É, é verdade. É, no intercâmbio já. É verdade. E o trabalho desse grupo continua, não é isso? Continua. Os outros grupos que, infelizmente, não conseguiram as condições de produção para fazer os seus documentários, porque... Então, eram três grupos. A gente ficou com a parte do movimento cineclubista, um outro grupo ficou com a parte do movimento do cinema capixaba mais antigo e um outro grupo ficou com a parte do mais recente. Então, o que ficou com o mais recente foi o Rodrigo, o Arias, a Tatiana, a Cristiano e o pessoal que ficou com o mais antigo era a Irli Vieira, a Janaína, a Ivana, a Pathy, que foi para o Madrid, nunca mais. Então, eles estão ainda batalhando para fazer esses vídeos para a gente unificar tudo e uma historinha do cinema capixaba, né? Ok. E você, o seu papel, quer dizer, é um trabalho todo de autoria grupal, né? Isso. Mas você faz o quê? A gente assinou tudo junto. Tudo junto. Então, fomos eu, o Lisandro Nunes, a Úrsula d'Arte, a Luciana Gama, a Thaís, que estava no começo, e o Gustavo Feu, que deu uma força em produção. E a gente fez tudo junto, direção, roteiro, montagem, produção, sim, foi um exercício de democracia mesmo, a gente assina tudo junto. E aí, a ligação com a Universidade? Olha, teve um pouco, né? Então, eu vou citar o estúdio, quase. Olha, para isso dizer, mas não teve muito, ligado com a Universidade. A gente está tentando um apoio, mas a gente conseguiu por fora mesmo. A gente ia pegar a luz deles, mas na última hora não deu certo. A gente conseguiu, talvez, com o caso que a gente tem com os produtores, né? O Clóvis mesmo deu uma força, emprestou uma coisa para a gente, o JB emprestou a iluminação para a gente também. E a gente conseguiu mais assim mesmo, conseguindo com esse contato, com esse intercâmbio com a geração mais antiga, né? Ok. Então, nós vamos agora ver o vídeo, depois conversa mais um pouquinho. Então, você que está em casa agora, você acompanha esse vídeo documentário, premiado em primeiro lugar, como vídeo documentário, no Festival de João Pessoa. O nome, na parede, na toalha, no sol. O nome, na toalha, no sol. O movimento siniclubista, o que foi o movimento siniclubista? Era uma organização cultural sem fins lucrativos. Era uma luta do cinema brasileiro, da ideologia brasileira, contra o que se chamava na época do imperialismo norte-americano. O movimento siniclubista foi isso, a tentativa de valorização do cinema nacional. Você tinha uma estrutura de democracia, né? A cuja direção era eleita anualmente, bianualmente. Aí, cada siniclube criava o seu estatuto. E esse movimento se organizou nas universidades, nos centros comunitários. O siniclubo, ele estava no seu filme na comunidade, porque do momento que a gente passava um filme e que esse filme representava cada um deles, cada uma pessoa dentro do filme, né? O siniclubo, ele tinha uma preocupação de formar o público para o cinema. O lema do movimento siniclubista era a tirada do que o pior filme nacional nos diz mais que o melhor filme, o melhor filme estrangeiro. Era uma tirada do Paulo Emílio de Salles Gomes, o Paulo Emílio de Salles Gomes. Agora, hoje, eu acho essa posição absurda. Na época, eu também não acreditava nela. Mas eu me lembro de que muita gente levava isso ao pé da letra e ia ver todos os filmes brasileiros que podia. Isso é o movimento siniclubista, assim, curto e grosso. O siniclubismo nasceu desde 1930 no Brasil, 1929 mais ou menos, com a fundação do Chaplin Clube. E, quer dizer, ao longo dos anos, ele foi adquirido, ele teve uma série de abordagens, uma série de formatos de organização. O movimento siniclubista, nesse período, 40, 50, era uma reunião de pessoas que não aceitavam o sistema que impedia certos filmes qualificados de arte chegar no seu país e que tinham acesso a esse filme meio que se reuniam para discutir esse filme, discutir a estética desse filme, discutir a técnica desse filme, discutir o engajamento desse filme. Eu tinha uma série de filmes que surgiu em 1965 e um grupo de pessoas que gostavam muito do cinema e tinham necessidade de ver filmes, que a gente até era filme, mas não é isso. O siniclubismo nasceu desde 1930 no Brasil, porque como que a gente mantinha o siniclubismo, não é isso, não é como. O embrião do movimento siniclubista no Instituto Santo, que foi um movimento muito importante a nível nacional, ele surgiu com o siniclubo universitário, que depois passou a ser chamado o siniclubo igual de Bueno Rocha, que hoje é chamado de siniclubo Metrópolis. Quando nós iniciamos as atividades, em 1976, só havia um projetor para exibir, não havia nem cadeira nas salas, as pessoas tinham que trazer a almofada, ou então ficar com a bunda no chão durante a sessão toda. Claudio Bueno Rocha, o siniclubo universitário, ele foi um dos siniclubos mais importantes desse país, ele foi o centro irradiador de todo o movimento no Espírito Santo, que criou a federação, que criou todos os outros siniclubos, era a base estrutural de organização do movimento aqui no Espírito Santo. Vindo de 1977, 1978, 90% da filmografia mundial era proibida no país. E o siniclubo era um local incidio que não podia ser exibido. Até que nós resolvemos, em 1978, tomar uma audácia muito grande e fizemos uma bosta do cinema soviético. Porra, a gente passava filme proibido, que era proibido a ditadura e tal, a gente passava no Coraçado Potenquim, num domingo, 5 horas da tarde, a gente terminou de passar meia-noite, foram 5 sessões, 6 dias de pra caralho, mas, sabe, uma sala de 100 lugares, assim, foram coisas de 600 pessoas, a polícia federal na porta. O Hamilton de Almeida publica, na primeira parte, no Caderno 2, em letras garfais, o mais famoso, o mais maravilhoso e o mais proibido na UFES. O movimento siniclubo teve um crescimento muito grande, a partir dos anos 79, 80, 81, se não me engano, aí, mais de 30 siniclubos surgiram. E a gente começou a se preocupar em organizar o movimento siniclubo no Espírito Santo. E, de 79, 80, até 81, a gente planejou e criou a federação de siniclubos aqui do Espírito Santo. E eu fui o primeiro presidente dessa federação. Embora você tenha, assim, hoje, uma ideia um pouco romântica de que era uma coisa mandembo, na realidade não era, era uma coisa também muito organizada, sabe, quer dizer, era uma coisa muito forte. A última reunião da Federação Nacional de Siniclubos, que aconteceu aqui em 79, debaixo de uma catástrofe, porque choveu três meses sem parar no Estado, as estradas estavam totalmente intransitáveis, o Brasil estava sobre água, entendeu? Chegaram 450 pessoas do Brasil inteiro, aqui em Santa Tereza, se alojaram com as maiores dificuldades e foi uma semana de mostra de filmes brasileiros em discussão, em debate sobre a realidade brasileira, é tudo. A ideia de expansão, a ideia de expansão do movimento siniclubista no Espírito Santo era uma estratégia politicamente discutida pela direção do movimento siniclubista e logo depois também pela direção da Federação Capixaba de Siniclubos. Nós chegamos à conclusão que para o movimento siniclubista expandir, seria necessário organizarmos esse movimento do ponto de vista prático, material e do ponto de vista político. E com isso nós desenvolvemos alguns projetos e um deles foi chamado Interiorização do Cinema Cultural. A gente passava filme na Grande Vitória, em vários bairros, na Serra, em Cariacica, em Vila Velha, passamos de algumas cidades no interior do estado, em Iguaçu, em Castelo, e foi muito produtivo. E tinha experiências fantásticas de você chegar no lugar e as pessoas ficarem assim, de boca aberta o tempo todo, né? Que nós usávamos umas combis nessa época, eram três combis, cada uma saía para uma localidade. E aí chegava a combi, todo mundo já sabia que a combi era de fora, que ia ter cinema à noite, quando escurecesse. Então as pessoas ajudavam, traziam lençol, cadeira, festas, conversa, buchicho, pessoas que nunca viram filme, né? Que a gente vivia dentro de um clima muito de sonho, né? Quer dizer, o movimento, ele se colocava como um movimento revolucionário. Quer dizer, a gente buscava fazer uma revolução na estrutura cultural do país. Não existia exibição de filmes sem debate, sem palestra. A importância que tinha o debate após os filmes, né? Justamente porque a própria comunidade escolhia qual tipo de filme que eles queriam ver. Tinha um filme muito interessante, porque era o buraco da Maia, os filmes, lá quando foi produzido em São Paulo, pela Vota do Rio, tinha um buraco no meio da comunidade, no meio do país, nesse buraco tinha um monte de problema. Só que todo mundo chegava, a prefeitura chegava, os governos de Estado chegavam, mas ninguém resolvia, porque o que aconteceu? A partir daquele buraco ali, as pessoas mesmo da comunidade se organizaram, né? Criaram associação por causa do buraco e eles mandam o poder do buraco. Existiam duas correntes bem definidas, quer dizer, em suas propostas, em seus objetivos. Tinha uma corrente que entendia a continuação do movimento cineclubista enquanto um movimento voltado para o cinema, para a arte e para a ampliação, a consolidação dessa estrutura, digamos, de contracultura. O movimento, como um todo, não estava preocupado com o cinema. O movimento estava preocupado em veicular determinadas ideias políticas. Essa é a minha opinião. Havia muitas pessoas no movimento cineclubista que eram apaixonadas por cinema. Agora, outras viam, digamos assim, no movimento, uma maneira de colocar na rua os seus projetos políticos. Eu acho que o movimento em si, ele não tinha muita ligação com o cinema. Eu escutei o cinema. Claro que ninguém consegue conversar sem falar de polêmica. Ô, Líris, um versinho para você. Nas amas do pensamento voarei por muitas ares. Cantarei como os passarinhos sobrevoando os pomares. Serei um vato das letras cantando em muitos lugares. O homem que virou suco, do João Batista de Andrade, que foi produzido dentro do movimento cineclubista, condizia recursos alternativos em 16 milímetros, e que ganhou o primeiro prêmio em Moscou, e que se pagou na circulação alternativa, sem depender do sistema de distribuição comercial. Comercial. Peraí, peraí, um do cancão, do cancão. O bem só pode estar o sol, porque ninguém o alcança. Haja no mundo que houver, o sol lá nem se balança. Enquanto a fortuna dorme, a desgraça não descansa. Uma organização muito importante que o movimento cineclubista tinha era a Dina Film, a Dina Film, que era a distribuidora do próprio movimento. Ou seja, se criou uma distribuidora, o próprio movimento cineclubista mantinha essa distribuidora. Tinha uma sala alugada em São Paulo e várias filiais no Brasil todo, que tinham o objetivo de arregimentar, comprar, fazer cópias de filmes em 16 milímetros, e ao mesmo tempo fazer a distribuição desses filmes para todos os cineclubes do Brasil. Bom, a Dina Film foi o grande projeto do movimento cineclubista, ideológico, sensato e mercadológico, no sentido de contrapor ao condomínio internacional da distribuição de cinema. Por um lado, ela poderia viabilizar a chegada de grandes produções internacionais, de países que não interessavam o mercado do Lidyan. Por outro lado, ela viabilizava um estoque de cópias em 16 milímetros que atendia ao movimento cineclubista que só podia trabalhar com a máquina em 16 milímetros porque ela era capaz de ser colocada nas costas e levar em qualquer rincão do país, passar em qualquer parede, qualquer toalha, em qualquer lençol. Sem a Dina Film, ele estava fodido totalmente, totalmente, porque era um instrumento de briga fundamental. Mas existe uma ordem de prioridade junto às distribuidoras que é muito difícil ser modificada. O Segurano Ribeiro domina 800 salas nesse país, é muita coisa, são as melhores salas. A ação desses tipos de grupos é muito perniciosa para o mercado, porque matou, esse tipo de ação matou todo o circuito exibidor. Sem dúvida, o Cineclube está vinculado à contraposição do cinema comercial formal, onde o indivíduo é obrigado a comprar o ingresso, sentar na cadeira e engolir, mesmo que ele não digera o que passou na frente dele. Diferente, nem ao Procon ele pode reclamar se ele achar que o filme foi uma porcaria. A cultura da sociedade está muito dominada por essa porra desse conceito de mercado. Essa coisa que não existe, que ao mesmo tempo cria na cabeça das pessoas uma tal limitação, um tal medo de se mexer, de experimentar coisas novas, de arriscar. Tudo é mercado, mercado, mercado. Isso é terrível. Chega a dar nojo. Os caras propagando as entrevistas nos jornais, os segmentos de economia dos jornais, dos telejornais, não sei o quê. Nego enche a boca, mercado. Por que o mercado? E porra, a gente está limitado pra caralho nesse negócio. Você não sai do lugar. É uma coisa muito estéreo. É irritante, assim, sabe? Porque eu tenho que ficar passando máquina mortífera, quatro passos... Vamos lá! Que a indústria cultural coloca as coisas dessa forma. A mudança que os cineclubes passaram é uma mudança que já, na verdade, ela foi sendo prevista, principalmente pelas pessoas que mais estavam enganjadas no movimento cinecubista. Primeiro que a bitola de 16 milímetros se tornava praticamente inviável de exibição, porque o número de cópias de 16 milímetros começou a deixar de existir. Um dos principais motivos dessa decadência foi a limitação do 35 milímetros. Eram máquinas difíceis de pulseito, de manutenção. e a limitação dos títulos mesmo. Na verdade, quando eu pergunto por que que a partir de tal data o movimento cinecubista, que era tão isso, tão aquilo, minguou em relação... não, minguaram os movimentos sociais. A realidade brasileira se transformou e aí os sociólogos precisam rever o que aconteceu. Eu não sei se hoje em dia alguém conseguiu me fazer um cinecubo agora. Em 89, 90, por aí se esfacelou e morreu. O movimento cinecubista morreu. A atitude cinecubista permanece. A atitude cinecubista morreu. O movimento do movimento Não se assuste, pessoa Se eu lhe disser que a vida é boa Não, o cinematogismo é a minha vida Não se assuste, pessoa Porque cinema é cinema Se eu lhe disser que a vida é boa E quando ele se passa Cinema é cachoeira, como dizia o Beto Mauro Gente em amor, gente em estética E o pior é que a verdade é que a vida é boa Eu vi, eu assisti a séance Eu sou, eu sou Eu sou amor da cabeça aos pais Eu sou, eu sou Eu sou amor da cabeça aos pais Eu sou, eu sou Eu sou amor da cabeça aos pais Eu sou, eu sou Eu sou, eu sou amor da cabeça aos pais Bom, vocês acabaram de assistir então ao vídeo documentário Assim, de linguagens E eu espero que ele esteja pronto daqui uns 3, 4 meses Para finalizar o meu curso e para escrever os próximos festivais E por favor, que possamos exibir aqui no Curta Vídeo Muito obrigada E aí só para encerrar, queria que você falasse um pouquinho Tem uma premiação, não é esse festival? Tem Quase simbólica, não é? É, tem uma premiação de 600 reais e um profeio Que vocês vão utilizar fazendo novas cópias, não é isso? É, a gente quer pegar esse dinheiro que em quatro some, né? Então a gente quer pegar e quer investir na divulgação agora do vídeo Poder fazer mais cópias, poder fazer uma artezinha legal, um cartazinho Para poder acreditar divulgando Ok, quem tiver interesse em fazer contato com vocês Qual é o número que pode ligar? Pode ligar para mim, Virginia 225-7995 7995 7995 Ok, Virginia, bom, depois dessa entrada já legal, já triunfal Aí nesse primeiro festival, desejo sorte para você nos próximos dois festivais Mais boas notícias nós receberíamos com prazer Então, prazer em ter aqui E continuar o seu trabalho que você vai longe longe Nós vamos ficando por aqui E lembramos, o curta-vídeo vai ao ar todas as quartas-feiras A partir das nove e meia da noite Com reprise aos sábados a partir de uma da tarde Até o nosso próximo encontro Eu sou, eu sou, eu sou amor da cabeça aos pais Eu sou, eu sou, eu sou amor da cabeça aos pais Eu sou, eu sou, eu sou amor da cabeça aos pais Música 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 Legenda por Sônia Ruberti